Posto do Mel Em Castro, no Paraná Aqui, sentido norte, né galera Bate água Chuva com força Tô indo no banheiro, eu tomei um banho Batei os pneus, né Não tem o que fazer, é obrigado a bater os pneus Tem que ir na chuva E tava bem pertinho do outro Adiantava que era abrir guarda-chuva Porque daí não cabia Entre um e outro Encarei, não adianta Molei o casaco, né Na verdade, eu mesmo em si Assim eu molei, tá galera, bom dia Sejam muito bem-vindos ao canal Na Estrada com o Bambam Vou encarar mais um dia aí Muita chuva Eu ia acordar até mais cedo, mas com essa chuva aí Não tem como acordar mais cedo, né Não tem o que fazer, galera Olha só Olha só Tinha bastante espaço no posto Eu consegui dormir bem Deixa eu botar aqui Na frente das bombas Vocês acreditam? Na frente, na frente Assim, ó Deixa eu arrumar aqui a câmera Pera aí Pera aí Olha, melhor que aquilo ali Só se eu tivesse chegado 3 horas da tarde Olha, pedindo que eu não tenho achado um lugar tão bom que eu achei ali Mas daí nem deu pra gravar de fora e tal, né Porque esse aguaceiro todo, hein Essa chuva ontem No vídeo de ontem eu falei, né Olha, tá lá em Santa Catarina De volta, de repente quando passar Curitiba Passa, né Porque tava lá na baixada Vem pra cá Só pra montanha Vem pro outro lado De repente passa chuva aqui Passa o quê? Tá mais forte aqui do que lá Tá mais forte aqui do que lá Meu santo Cristo Mas tá bom Tá bom Vamos trabalhar É o que tem pra hoje Nasci lindo, não foi rico Então Baixar a cabeça e trabalhar, galera Tá, povo Vem conosco na estrada com o Bambam E aí, galera Vambora Acelerar Casarão Porco na lata Mas tá com esse crície de bicho dentro da lata, hein Será que ele fica quadradinho Ou será que a lata é redonda E ele fica ali redondinho Isso aí lembra a minha infância Minha juventude Te carneava porco E aí botava Fazia a banha, né Aí largava os pedaços de carne bem frito, assim Dentro daquela lata de banha Pra conservar ali Nós tínhamos geladeira, tudo Mas era pra não perder a tradição, né E ter aquele sabor diferenciado Que nem ali, ó Porco na lata É a carne na banha, né Conservada na banha Bah Aí tu tira fora um pedaço daquele ali E aí pica ele, né Já faz maior, né Frita maior E aí frita Bota ele de novo na frigideira Tira daquela banha Bota na frigideira E frita ele mais um pouquinho Só pra aquela banha derreter Esquentar ali bem Bah Mas fica top, hein Que vontade de parar ali Pegar um pedaço Pra comer com o café da manhã Fazer uma polenta Qualquer hora dessa eu vou fazer A hora que eu passar com mais tempo Aqui eu vou fazer E vou filmar pra vocês verem Vambora nessa? É, esse é um compromisso meu com vocês Vou passar aí e comprar um pedaço de carne De porco na lata Aqui estamos chegando em Venceslaubras Estado do Paraná Galerinha boa A chuva tá diminuindo Aos poucos tá diminuindo Mas devia chover mais aqui pra cima Porque essa região aqui, ó Daqui a pouco pro lado do estado de São Paulo Tá muito seco, né Precisando de chuva Sei lá Deus sabe o que faz, né Partiu Como vocês já viram em outros vídeos, né Tudo em obras aqui em Siqueira Campos Duplicação, aquela coisa Tem uma empresa muito forte aqui, né ProTorque também, né Muito movimento Carro cruzando pra lá Carro cruzando rua pra cá E caminhões e tudo E aí tem os postos que ele abriu aqui agora Um novo aqui atrás Vocês já viram no vídeo também Eu mostrando uma vez Uma hora eu vou entrar ali pra mostrar Como é que é o posto deles Deixa a pista ficar pronta ali Eu vou entrar Ele é bem diferenciado, assim Um posto tipo americano, assim, né Uma bomba só por vaga O caminhoneiro estaciona ali Um monte de vaga Uma do lado da outra Os box pra abastecimento, né E aqui o posto pioneiro Que a gente sempre abastece, né Vocês já conhecem bem aqui No nosso canal Por esse posto aqui Ó, o rapaz Conseguiu desviar o quebra-mola ali, ó Eu, se eu tivesse indo reto Se eu fosse reto Eu não desviaria, né Porque Tem um barranco ali igual, ó Pra subir o degrau Pra subir na pista Vamos abastecer Vamos abastecer agora aqui, galera Abastecer Botar água nos reservatórios Revisar os pneus Tomar banho Pagar o óleo, né Assinar a nota Assinar a nota Tomar café E vamos Sulerar o holandês voador O holandês Vai estar sapateando, né Meu filho Como é que tá Tá bem ou não tá bem Ó Ele ligou a seta, ó Vocês viram o barulho, ó Tá bem? Sim? Opa, que bom Que bom Então vambora Vambora Que é tarde Vem chuva, né Mais chuva ainda Meu Deus do céu Só gente boa aqui, hein Aqui é só gente boa Mas tem muitos postos aqui Que é só gente boa também Deus do livro Tem nem o que dizer Estacionei Aqui Puxei o freio Desengatei a marcha Desliguei os faróis Nem descia, né Eu só fiz minhas anotações ali E o povo já tá lavando Olha aí, ó Lavando os parabrisas Ou parabrisas Ou os vidros, né Deixa eu fechar aqui Essa tampa aqui Que eu abri É alto Eu tenho que me pendurar aqui Sentado eu não alcanço É grande, né Aí eu dou valor Vamos descer Vamos descer pra Matar os pneus Tem que ir no banheiro antes Aí Chuva Que Deus manda Mais uma vez Partiu, né, galera Ó, tô até com o troco Na mão ali do café Banho tomado Ó, minha mochila tá aí, ó Agora sim Agora tô Gatíssimo, né Holandês voador Tá sujo de novo, né Choveu, 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 choveu Agora não tem mal o que fazer, né Olha aí a situação Já que ele tá Que coisa braba, né Tá vigorizado aí Aqui é top, né Fizeram tudo Botar água nos reservatórios Eu só conferir os itens mais básicos Assim que faz parte pra mim, né Bater os pneus É, digamos assim Entrar embaixo pra dar uma olhada nas catracas Aquela coisa toda Ver se tá tudo certo Essa amarração da carga Isso aí sim Isso é coisa minha, né Mas o resto Lavar para a brisa Botar água nos reservatórios Abastecimento Tudo Agurizada aqui, ó Nota mil Valeu Bora Galera Eu dormi um sono aqui nesse posto Aqui é o baú Eu dormi lá embaixo aquelas árvores lá assim Aí como o sol tava batendo na caixa Eu digo, eu vou dar uma volta Vou colocar aqui nesse pátio Tomar um café Mas como é que eu vou fazer um café? Olha o poeirão que tá aqui Olha o vento que tá aqui Meu Deus Olha, estão vendo o barulho Sem condições, né Quer saber alguma coisa? Vou tomar um cafezinho lá no restaurante Deixa eu pegar minha carteira aqui Ah, de validade Vou pegar minha carteira aqui no painel E vou lá no restaurante tomar um cafezinho Não dá, né Fui abrir a caixa sem condições Por mais tarde eu faço um cafezinho se eu quiser Se eu achar que devo, né Vamos lá Mas, pô, eu tinha dormido várias vezes aqui Bem bacana Alto posto vale do Tietê Achei me ligado que o nome dele era esse Falei na poeira Toma café aí, faz Faz um café tudo aí Quer ver como é que tá o barulho no vídeo aí? Não tá terrível É, galera Chegando próximo já da divisa com as Minas Gerais O tempo vem armando uma tempestade aí na frente Coisa muito feia, hein Deus do céu Que pressão, hein Começando a relampear pro lado de lá, pra direita Nossa Tá bom, faz parte, né Nós escapamos de uma chuvarada lá atrás Deu uma aliviada pra vir até aqui Bastante chuva em Santa Catarina Bastante chuva no Paraná Um pedacinho de São Paulo ali em Ourinhos Aí agora deu essa trégua E já vem ela de novo aqui Pra nos acompanhar De repente vai começar a chover ainda antes do De chegar nas Minas Gerais, né No Triângulo Mineiro Aí tá bom Tá tudo certo Tá tudo sob controle Vamos indo devagarinho e sempre Tá, galera Obrigado a todos que vieram até aqui no nosso vídeo Que Deus abençoe e guie e guarde nessa estrada da vida As bênçãos de Deus sobre nós Vocês As suas famílias As nossas famílias Certo, galerinha? Esse vídeo Esse canal Ele é feito pra você E pra sua família Venham conosco na estrada com o Bambam E eu juntamente com o Bianchini Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando léguas e léguas de estrada Num horizonte sem fim E vem chuva Vou encostar aqui pra vocês Dá uma olhadinha lá na frente Olha aí Olha aí Pressão, hein Tchau, tchau 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 Tchau